Bora, porque agora chegou a hora de saber os vencedores da promoção Pix Amarelo desta semana. Computador já processando os nomes. Primeiro é a nossa audiência, Dona Mari. Vamos lá, em quem é então? Pra quem, Israel? Pra quem participou de toda a nossa programação? Não, vamos saber quem é? Opa! Maria Aparecida Gomes, do Novo Oeste. Olha, ouvinte lá do Manhã Show com o Beto Silva. Maria, parabéns!